Yasmin Sinto que já te conheço de outra vida Sinto que nos cruzamos, só não sei Só não sei onde, mas já senti o teu cheiro Esse olhar conquistou o meu coração Flácebo, estás em ti, moro em ti, estás em ti Diz-me que me queres, como eu te quero a ti Só nós dois, deixa os problemas para depois Somos almas gêmeas, sabes que sim Emédio e vos lábios, o toque e suave Tampão sonha, tá levando a outra imensão Mal cuta fazia, mal cuta fazia xin ti Mas que até mais ninguém é assim Que até mais ninguém é pra mim Em todas as histórias de amor que eu escrevia Personagem principal é só pra ti Nem precisamos de um guião Deixa-te levar, deixa-me guiar Vem, deixa-me guiar Em cada areia, chama Francibo, estás em ti, moro em estás em ti Diz-me que me queres, como eu te quero a ti Só nós dois, deixa os problemas para depois Somos almas gêmeas, sabes que sim Emédio e vos lábios, o toque e suave Tampão sonha, tá levando a outra imensão Mal cuta fazia, mal cuta fazia xin ti Mas que até mais ninguém é assim Que até mais ninguém é pra mim Baby, Francibo, estás em ti Mó de um estás em ti Que até ninguém é assim Baby, Francibo, estás em ti Mó de um estás em ti Que até ninguém é assim Mó de um estás em ti O toque e suave Tampão sonha, tá levando a outra imensão Mal cuta fazia, mal cuta fazia xin ti Mas que até mais ninguém é assim Que até mais ninguém é pra mim Cate ninguém é pra mim Cate ninguém é pra mim Tampão sonha, tá levando a outra imensão Música Música A CIDADE NO BRASIL